Olá, sou o Dair Cunha, deputado federal pelo PT de Minas Gerais. Conheço o Edmar, um rapaz jovem, dinâmico, inteligente e competente. Confio em seu trabalho, em seu caráter, em suas propostas. A vitória de Edmar nessas eleições representará o progresso e o desenvolvimento da nossa querida Camanducaia, para sintonizar a nossa querida cidade aos bons programas e projetos do governo da Presidenta Dilma. No dia 7 de outubro, vote Edmar, vote 15.